Na realidade o circuito, ele já vem acontecendo no percorrer de 15 dias, que foram o circuito dos bairros. Agora nós estamos acontecendo na escadaria, é o festival junino, que é a época da festividade competitiva, onde nós prezando pela transparência total do evento, desde o chamamento público que aconteceu, os repassos para o grupo, que nós estamos prezando pela transparência. Nós trouxemos cinco jurados de Belém, jurados estes que nunca tinham vindo Itucuruí antes, nunca tinham julgado em qualquer outro festival. Então, como apoio, mesmo mediante as dificuldades que o município enfrenta, o prefeito Arthur Brito não abre mão de que o festival, de que a cultura de Itucuruí venha a decair. Então, com o pouco que nós tivemos, mesmo em meio de dificuldade, nós estamos fazendo essa festa, e não deixando desanimar os brincantes do boi. Hoje, na quinta-feira, nós estamos aí com a programação competitiva dos bois bumbar. O festival começou, no caso, ontem, né? Então, cada dia que passa é uma competição diferente. Hoje é a competição dos bois. Aí, a partir de amanhã, com as missas das quadrilhas folclóricas, que já é uma competição mais forte. Amanhã e no sábado, que já é uma competição mais acirrada mesmo, com as missas. Elas se dedicam mais, gastam muito com roupas, se quadram com a brilha, investem muito em suas candidatas. O festival de Itucuruí, ele já é tradicional, né? Como todo ano, todo ano a gente está aqui representando a nossa cultura, né? E a cada ano que passa, o festival cresce mais. E é muito maravilhoso para todos nós, né? Prestigiar a cultura de nossa cidade e o desenvolvimento da cultura também. Ah, eu estou gostando, tenho acompanhado os circuitos, né? Que eu faço parte do Buffalo do Campo, eu sou filha da dona. E a gente vem gostando muito, está todo mundo muito animado, incentivado. Está todo mundo feliz, todo mundo gostando bastante. De expectativa, a gente quer a vitória. A gente está animado, todo mundo torcendo para que dê tudo certo no final.